Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vazio e invadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas nos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Tomem essa canção com um beijo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vazio Tensão flutuante do Rio Eu canto pra Deus Deus proteger-te Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas nos mares Pois quando eu te vejo Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma essa canção Como um beijo